There are going to be people along the way who will try to undercut your success or take credit for your accomplishments or your fame. But if you just focus on the work and you don't let those people sidetrack you, someday when you get where you're going, you'll look around and you will know that it was you and the people who love you who put you there. And that will be the greatest feeling in the world. Thank you for this moment. Fala com a gente que eu sou a Nath. E eu sou a Isa. O que que a gente veio fazer aqui hoje? Hoje nós iremos falar de um assunto pra vocês que não tem a ver com K-Pop, mas tem tudo a ver com K-Pop. Sim. Nós precisamos falar sobre Taylor Swift. What? Por que? Sim, gente. Bom, apesar da Taylor Swift não ser uma cantora de K-Pop, ela é, sem sombra de dúvidas, uma das artistas que mais impactou a nossa vida. Eu costumo dizer que as músicas dela sempre foram como diários abertos pra minha vida. Ela sempre, tipo, escreveu coisas que, tipo, eu estava vivendo e eu acho que você também. Sim, sim. Ela faz músicas pra todo tipo de situação, todo tipo de relacionamento, todo tipo de amor. Amoroso, todo tipo de amor. Então ela é uma pessoa muito, muito querida por nós, muito especial pra nossa vida. Foi trilha sonora de muitos momentos da nossa vida? Sem sombra de dúvidas. Ela é, sem sombra de dúvidas, uma das artistas que eu mais amo no mundo inteiro. Então, tipo, quando aconteceu o que tem acontecido com ela nesses últimos tempos, a gente resolveu vir aqui conversar sobre isso. Porque isso tem tudo a ver com o que a gente fala aqui no canal, tudo a ver com o que a gente fala sobre o K-Pop. Se vocês vão entender, se vocês não entenderam ainda qual a relação que Taylor Swift tem com o K-Pop, o que está acontecendo, assiste o vídeo que a gente vai explicar direitinho porque que tudo isso tem a ver com o K-Pop. Se você não sabe quem é Taylor Swift, ela é uma das cantoras americanas de maior fama. Nessa última década ela já fez vários e vários hits e tal. Ela é literalmente a compositora de todos os CDs dela desde que ela tinha 12 anos de idade. Ela acompanha no quarto dela, quietinha, tudo que a gente escuta hoje em dia. Tudo. Ela sempre foi, tipo, ela sempre teve esse controle criativo em cima das músicas dela, porque ela é uma exime... Ela é uma poeta, né? Ela foi descoberta por um homem chamado Scott Perchetta. Ele é o dono de uma gravadora chamada Big Machine Records. Ele que assinou a Taylor aos 16 anos. A Taylor já passou por muitos altos e baixos na carreira dela. Ela já foi, tipo, a pessoa mais famosa do mundo. Alvo de muitas polêmicas, não só questões de namoro que todo mundo sabe. Escândalo de namoro ela passa todo o tempo, a vida inteira. Mas também muitas vezes com brigas com outros famosos. Pessoas tão famosas quanto ela. Tão famosas quanto ela e sempre, em todas as situações, ela é vilanizada. Sempre. Ela é vista como a vilã da história. A errada da história. Ninguém escuta o lado dela. Nunca. Nunca ouviram. E mesmo assim ela nunca saia do topo. Ela sempre foi uma das maiores cantoras dessa geração. Em venda, em tudo. Em tudo. Mesmo com isso. Ela era o public enemy number one. A pessoa mais odiada do mundo. A figura pública mais odiada do mundo. Mas ao mesmo tempo a figura pública mais rentável do mundo. Todo mundo deve conhecer o Scooter Braun. O Scooter Braun foi o cara que descobriu o Justin Bieber. O Justin Bieber lá em 2008 sabe. Então ele fez tudo. Toda a carreira dele que é o que ele é hoje. Então tipo assim, um cara super jovem que tinha 27 anos. Que descobriu o mundo de 14. Que mudou a indústria da música. Mudou a vida dessa criança. Mudou muitas vidas inclusive depois de tudo isso. Exatamente. Então ele publicamente no ano de 2015, 2014. Ele quando até lutava bem naquele escrutínio do olhar público. Como vilã mais uma vez em mais um escândalo. Ele foi uma das pessoas que tipo ajudou a chutar o cachorro morto. Exatamente. Que veio ao público zoar. Que veio ao público falar dela. Que veio ao público falar merda dela. Exatamente. E isso gente dói. Isso machuca. Ainda mais quando uma pessoa que tem tanta influência quanto o Scooter Brown tem hoje em dia no mundo da música. Sem levar em consideração que quando o Justin Bieber ainda era um cantor desconhecido. Um cantor que tava tipo assim começando a ganhar um nome. Como ele gerar um buzz foi a Taylor Swift que pegou ele. Exatamente. Que convidou ele pra ser a abertura, o opening act da turnê de Fearless. Exatamente. E ela desligou da Big Machine Records no ano passado. Aparentemente teria sido um desligamento amigável. Até porque ela queria ir pra uma gravadora maior. Ao São Novos Onze. E tem ainda mais controle criativo das músicas dela. E tava tendo um burburinho também que a Big Machine Records ia falir. Porque tipo a Big Machine Records sempre foi uma subsidiária de empresas maiores. Então a maior pessoa que ele tinha no catálogo era a Taylor. Entendeu? Então tava tendo esse burburinho que alguém iria comprar a Big Machine Records. E uma dessas pessoas poderia ser o Scooter. Exatamente. E a Taylor Swift deixou bem claro. Ela pediu, implorou, pro Rochetta pra ele não vender pro Scooter. Ela falou assim, vende pra qualquer pessoa. Mas não vende pra esse cara. Por quê? Vamos lá. Porque tudo o que ela fez até hoje é propriedade da Big Machine Records. Imagina tudo o que você fez. Tudo o que você mais ama no mundo. Seu trabalho que você dedicou tanto tempo e tanto amor. Desde os 12 anos. Desde os 12 anos. Não é pouco tempo. Ela já tem 30. Tudo isso ir pras mãos de uma pessoa que te fez tão mal. E que é uma pessoa que claramente não tem simpatia nenhuma com você. E você agora... Tudo o que você fez. Que a pessoa não te ajudou a fazer nada. Criar nada. Agora ela é dona de tudo. De uma parcela de tudo o que você fez na sua vida inteira. Do seu diário. Do seu diário. Dos seus poemas. Imagina você pegar o seu diário e entregar o seu diário na mão de uma pessoa que você odeia. Do seu rater. É basicamente isso. Só que aquela coisa né. Mais um dia na vida das pessoas. Das mulheres né. Homens fazem promessas pras mulheres. Só que o... O dinheiro fala mais alto né. O dinheiro fala mais alto né. Se ele chegou lá e falou. Mandou um dinheirão lá. Ele falou. Vou vender. Não importa o que eu falei com a Taylor. Taylor que lute. E realmente ela tá tendo que lutar mesmo gente. Porque ela descobriu isso pela internet. Nem chegaram pra ela. Nem teve coragem de chegar e falar assim. Que foi uma oferta irrecusável. Tive que vender. Nem se explicar. Pra ela ele teve. Não. Ela descobriu pela internet que o Scooter Brown tinha comprado. Adquirido tudo. E ela agora tá nesse litígio maluco. Entendeu? E essa semana ela liberou uma carta aberta no Twitter. Porque um ato de desespero. Porque ela falou assim. Gente. Eu não sei mais o que fazer. E ela escreveu o seguinte. Gente. Foi anunciado recentemente que o American Music Awards. Vai me presentear com o prêmio de artista da década. Durante a cerimônia desse ano. Eu estava planejando apresentar um medley. Com todos os meus hits dessa década no evento. Scott Broschetta. Antigo dono da Big Machine Record. De Scooter Brown. Me disseram que agora. Eu não tenho permissão. Pra apresentar minhas músicas antigas na TV. Porque eles alegam que isso seria regravar minhas músicas. Antes que eu seja autorizada a fazer isso no ano que vem. Além disso. E essa não foi a forma como eu planejei. Contrar a vocês essa novidade. A Netflix tem trabalhado em um dos documentários. Sobre a minha vida nos últimos anos. Scooter e Scott. Recusaram o uso das minhas músicas mais antigas. Ou gravações de performances minhas no projeto. Mesmo que não tenha nenhuma menção a eles. Ou a Big Machine Records nas gravações. Scott Broschetta. Contou a minha equipe. Que eles vão permitir. Que eu use as minhas músicas. Somente se eu fizer as seguintes coisas. Se eu concordar em não regravar versões idênticas de minhas músicas no ano que vem. O que é algo que eu tenho autorização legal e pretendo fazer. E também disse ao meu time que eu preciso parar de falar sobre ele. E Scooter Braun. Sinto realmente que dividir o que está acontecendo comigo pode mudar o nível de consciência de outros artistas. E possivelmente ajudá-los a evitar casos similares. A mensagem que estão enviando a mim é bem clara. Basicamente seja uma boa menina e calha a boca. Ou você será punida. Isso é errado. Nenhum desses homens sequer se envolveu na composição dessas músicas. Eles não fizeram nada para criar o relacionamento que tenho com meus fãs. Então é aqui que eu peço ajuda. Por favor, façam com que Scott Borchetta e Scooter Braun saibam como vocês se sentem sobre isso. Scooter empresaria e artistas que eu verdadeiramente acredito que se preocupam com outros artistas e seus trabalhos. Por favor, peçam isso a eles. Espero que talvez eles possam colocar um pouco de bom senso nesses homens que estão exercitando controle tirânico sobre alguém que só quer tocar as músicas que ela mesmo escreveu. Estou especialmente pedindo ajuda ao The Carlyle Group que investiu dinheiro para a venda das mesmas músicas para esses dois homens. Eu só quero poder apresentar minhas próprias músicas. É isso. Tentei lidar com isso de forma privada através do meu time, mas não conseguimos resolver nada dessa forma. Agora, minha performance no AMA, o documentário da Netflix e outros eventos gravados que eu estava planejando fazer até novembro de 2020 são um ponto de interrogação. Amo vocês e achei que vocês deveriam saber o que está acontecendo. Taylor. Inclusive várias pessoas ficaram ao lado da Taylor, vários artistas, inclusive a Selena Gomez que é uma das melhores amigas da Taylor desde muitos anos atrás. Ela namorou muitos anos de Justin Bieber e ela conhece pessoalmente, profundamente o Scooter. Então, se elas levantaram a voz delas para ajudar a Taylor, é porque a Taylor tem razão nessa história. Tem razão nessa história. E a Big Machine Records foi a público falar que tudo isso é uma fanfic da Taylor, que ela tem permissão sim, que ela fez uma narrativa que não existe. E mais uma vez ela foi vilanizada. Cara, que que a Taylor tem a ganhar com isso mentindo? Mais uma vez ela foi vilanizada. Não faz sentido ela mentir, gente. Não faz sentido nenhum. A Mada vai cantar só as músicas no anime quietinho, se você tem permissão. Pra que que ela fez esse ciclo todo? A única coisa que ela fala, a única coisa que eu quero é poder cantar as minhas músicas. Se ela pudesse cantar as músicas dela, ela não teria motivo pra fazer isso. Eu não sei você, mas eu não acredito nos homens de eterno. Eu não acredito nas pessoas. Eu acredito na poetinha de 12 anos que estava no quarto cantando aquelas músicas. E onde que o Scooter tem a ver com o K-pop? Vamos lá, né? Ele é gerente também da carreira da Ariana Grande, que já falou várias e várias e várias vezes. Que foi por causa do Scooter que ela colocou várias músicas, mesmo depois da morte do Mac Miller, que foi o primeiro grande amor da vida dela. E foi ele que colocou ela. Coloca o nome dele na música Thank You Next. Coloca isso, tem vídeo comprovando aqui. A gente vai deixar aqui pra vocês verem. Eu estava literalmente pedindo para o Scooter tirar isso. E ele disse, você está pensando demais agora. Isso é especial e você deveria compartilhar com todos. E eu disse, eu só vou deixar. Você está empurrando ela para colocar esse recorde? Mesmo que ela disse, ou tem empurrado? Não, o que ela quer, vai. Você sabe? Ela arte, ela história. Sim, o Scooter era o mesmo. E outra coisa, não sei se você sabe, mas o Scooter, ele é o responsável pela carreira da Ciel no ocidente. E o que ele fez por ela? A mesma coisa que o ID. Nada. Não fez nada. Mais do mesmo. Mais do mesmo. Ele também foi responsável por assinar o Psy na época que o Psy estava bombando. Que não fez nada também. Ou seja, mostrando que além de machista, ele também é xenofóbico. Sim. Porque todos os artistas estrangeiros que vieram lá, não fizeram nada. Ele não fez nada por essas pessoas. Absolutamente nada. Ele é o contato americano da YG no ocidente e ele fez pelos artistas da YG. O que a YG fala pelos artistas? Nada. E é nisso que a gente está pegando. Porque isso não acontece só no ocidente. Isso acontece muito no K-pop. Você tem visto o que está acontecendo com o Blackpink? Vocês tem visto o que está acontecendo com o Blackpink? Quarto artistas que não têm liberdade criativa nenhuma sobre as músicas delas. Sobre o que elas vão lançar, sobre o que elas não vão lançar, sobre o que elas vão fazer, onde elas vão cantar. Elas não têm nenhuma liberdade criativa para nada, para fazer nada. Elas são completamente controladas por homens de terra. Então, simplesmente, o que acontece? Esse ano, a YG foi a público, bem no começo do ano, falando que esse ano seria um novo recomeço para a YG, que eles já não seriam mais essa empresa que promete coisas e não as cumpre. Eles vieram a público falando que eles dariam dois comebacks para o Blackpink. Todo o resto dos solos e tudo que a gente estava querendo, esse ano sairia. E a gente chegou agora, está chegando em dezembro, e a gente viu o que a gente teve. Nada. Um comeback adiado ainda. Nada. Um comeback adiado para a YG. Nesse último bimestre, o comeback foi adiado indefinidamente. Sem previsão. Sem previsão. É 2020, mas sem previsão de quando vai ser. E a diferença de tudo, gente, é que quando você tem um artista da magnitude do Blackpink, elas não são mais K-pop, elas são artistas mundiais. Elas não têm mais, tipo assim, jurisdição só na Coreia. Todo mundo está revoltado com isso. Vários, tipo, grandes veículos, como a Team Vogue, vieram a público falando, gente, isso está horrível. Isso está horrível. Isso não faz sentido nenhum. Por que que estão privando as meninas disso tudo? Por que que estão privando os fãs internacionais, nacionais da música delas? Porque, literalmente, elas têm muita coisa gravada. Elas têm muita coisa pronta, só que não pode lançar. Alguma coisa está acontecendo, eu sei que a YG foi... Pelo amor de Deus, a gente odeia a YG. A gente sabe que está uma situação delicada por lá, mas o que eles têm que focar agora não é nem apagar os fogos, porque esses fogos, infelizmente, são irremediáveis. É focar no trabalho, na música, nos artistas que eles têm lá dentro. E todos os Blinks mundiais vieram à tona agora com várias hashtags e eles vieram com várias demandas. Dentro dessas demandas, eles pediram um full album, dois comebacks ao ano, o solo das meninas, liberdade criativa para elas comporem e fazerem os arranjos das próprias canções. Mais músicas novas japonesas. Músicas novas japonesas. Exatamente. Novas e não regalações de músicas. Novos produtores e não só o TED, entendeu? E uma promoção bem feita com stages, com programas de variedade, tudo o que elas merecem, porque elas nunca têm isso. E trabalhos solos que elas realmente queiram fazer, não só de modelo. Tipo, deixar de suatuar, deixar a Rose fazer mais coisas por dentro da Coreia, que ela é totalmente boicotada. Tipo assim, cara, tem tanta coisa que essas meninas podem fazer. Elas merecem ficar só agraciando capa de revista. Elas não vieram para ser modelos. Elas não vieram. Elas não são modelos, elas são artistas. Elas têm beleza para tal. Elas poderiam ser modelo, é muito legal. Mas elas não saíram de casa para fazer isso. Elas não treinaram anos e anos e anos para modelar. Elas treinaram anos e anos e anos para serem artistas. E elas não estão sendo permitidas ser o que elas são. Artistas. Então a gente vê o quê? Taylor, Blackpink, Ciel, Ariana. O que elas são? Mulheres. Impedidas de cantar as próprias músicas. Impedidas de performar aquilo que elas sabem fazer de melhor. Impedidas de lançar o que elas querem. E o que elas querem. Elas têm que lançar o que os homens de terno querem que elas lancem. Ou no caso não lancem. E a gente tem uma diferença bem clara aqui. Porque qual que é a diferença nessa situação? A Taylor ela pode falar alguma coisa. Porque pelo menos assim, pelos anos de carreira, pelo impacto na indústria e pelo fato de ela ser uma artista ocidental, ela ainda tem como ter esses rompantes de desespero. As meninas não. Blackpink não pode falar nada. Elas têm que ficar quietas e abaixar a cabeça. Por isso que a gente fala que fan wars são tão ridículas. Porque a pessoa literalmente que tá te falando alguma coisa, talvez seja daquele fandom rival e tal, não são as meninas. Elas nunca fizeram nada pra você e pra vocês desmerecerem elas. Pelo contrário, elas são, fizeram tanto com tão pouco gente. A gente foi roubada, a gente que é Blink. Da alegria de ver o primeiro grupo de Kpop que não foi por um vídeo viral, por um né, chegar organicamente a um bilhão de views. A gente foi roubada dessa alegria. Você conseguiu, parece que foi um surto coletivo. Porque veio isso e veio o anúncio que não ia ter comeback. Ninguém conseguiu comemorar. Ninguém conseguiu falar. A comunidade Kpop se silenciou. A gente ficou, todo mundo, até quem não é Blink gente, até quem não é Blink entende o que tá acontecendo e fica chocado. Cara, não faz sentido nenhum. Não faz sentido nenhum você ter um grupo com essa magnitude, com essa fama, com fãs do mundo inteiro sedento por algo novo. E elas presas. Ninguém merece ter o seu trabalho de anos, o seu trabalho duro de anos na mão de pessoas que não são os fãs ou você. Exatamente. Só o artista e os fãs que merecem ter controle disso. E essa é a militância da Taylor. É todos os artistas no mundo inteiro terem total domínio sobre as suas obras, sobre as suas músicas, sobre as suas composições, sobre tudo que eles fazem. É essa a militância e a gente acredita plenamente nessa militância. Não dá mais gente, não dá mais pra tipo artistas dessa magnitude que literalmente mudam as nossas vidas terem tipo a arte deles tomada da gente, tomada deles. Principalmente deles. Ninguém merece passar por isso. Então vamos ser mais gentis nas redes sociais. E gente, vamos organizar toda a thread que você vê de ajuda a essas pessoas, a essas mulheres. Não se silencie. Porque é tipo, é isso que a gente tá precisando. Deve ter. Deve ter, ajude. Comenta. Porque a gente tá precisando fazer isso. A gente tá precisando ajudar as mulheres dessa indústria. Do mundo inteiro. E é isso, gente. É isso. Então é isso. Comenta aqui embaixo o que vocês acham sobre isso porque não tá certo, sabe? A garganta tá fechando que eu tô com vontade de chorar e eu não quero chorar. Então é isso, gente. Um beijo. Tchau. 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 Tchau.